Bom dia a todos. Vamos apresentar agora a mesa 7 da sessão A Sombra das Melancolias, aqui do 41º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Eu sou Marco Pasqualini de Andrade, da Universidade Federal de Berlândia, que vou coordenar, então, essa mesa. Temos aqui presentes a Silvia Borges, que é professora doutora na UFRJ, Nelson Porto Ribeiro, professor doutor na UFIS, Espírito Santo, e também membro do CBHA, e Ângela Brandão, professora doutora na Unifesp e também membro do CBHA. Então, muito bem-vindos todos vocês, é uma satisfação estar aqui de ter vocês na nossa sessão, e eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante, a gente tem alguns assuntos que podem, acho que, levar a alguma discussão de significado. Então, a gente vai começar na ordem, também avisando que o professor Luiz Freire cancelou a apresentação dele, então a gente vai fazer as apresentações na ordem. Então, vamos começar primeiro com a Silvia, então peço que se coloquem os slides. Silvia, então, quando faltar cinco minutos, eu dou um aviso sonoro aí para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Pode começar. Obrigada, queria começar agradecendo a organização do CBHA, é um prazer participar, queria agradecer igualmente a coordenação da sessão, e dizer que esse trabalho hoje tem quase que parte de uma premissa, né? E aí essa premissa dialoga muito com Mário de Andrade, quando ele diz que a arte, se referindo à arte do período colonial, é brasileira porque acontece no Brasil. Portanto, farei referências à arte colonial exatamente porque ela acontece na Colônia. Esse é um trabalho ainda em construção, ainda há muito por ver e investigar sobre o caso da Igreja de São Lourenço dos Índios, mas ele partiu essencialmente de uma inquietação gerada numa disciplina de graduação dedicada às artes indígenas e arte colonial, que fica meu encargo hoje no Departamento de História e Teoria da Arte, na UFRJ. Esse trabalho é dedicado, essa fala de hoje, eu gostaria de pedir licença para dedicar a Cláudio Valério Teixeira, porque sem seu esforço pessoal e profissional, certamente nós não teríamos hoje vestígios desse bem histórico, artístico, cultural, não só de Niterói, mas da arte colonial. Começo então a minha fala. A Igreja de São Lourenço dos Índios é patrimônio cultural da cidade de Niterói, um caso singular de uma igreja que é equipamento cultural municipal. Ela foi incorporada ao patrimônio público em 1915 e desde então os desafios ainda contemporâneos giram ao redor da preservação do patrimônio histórico edificado, que constitui marco identitário na formação da cidade. A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme processo 0163 de 1938. E nesse processo consta a seguinte descrição. Eu farei uma leitura de algumas partes que acho que são fundamentais para o debate. Cito. A construção da Igreja de São Lourenço dos Índios, feita em pedra e cal, tem linhas arquitetônicas simples, muito representativa do que foi o traço marcante na arquitetura dos padres jesuítas. A fachada principal é construída de porta de madeira de folha dupla almofadada, com molduras de pedra, bem como as três janelas existentes na altura do couro. No interior, a igreja possui altar, que representa uma ampliação do estilo dos altares laterais, hoje desaparecidos. O centro do altar é ocupado pela imagem de São Lourenço, ostentando as vestes de diácona. Apesar de algumas perdas que se deram ao longo do tempo, ainda existem, na Igreja de São Lourenço dos Índios, algumas relíquias de valor incalculável. O retábulo de madeira, considerado pelo arquiteto Lúcio Costa como o mais belo exemplar da arte jesuítica. A imagem de São Lourenço, obra-prima de santeiros portugueses do século XVII. Um lavabo de pedra portuguesa, o púlpito de madeira, que encontra-se em estado crítico, e uma magnífica pia batismal. A descrição segue, enaltecendo o valor histórico do referido bem. Os registros históricos mostram que, desde o início da ocupação desta área, a presença religiosa se fazia marcante. A carta do padre Gonçalo de Oliveira, de 1570, já anunciava uma primeira capela em Taipa, que localizava-se no alto do morro da aldeia de São Lourenço. Esta edificação primitiva cedeu lugar a uma outra, inaugurada em 1586, com a representação do Alto de São Lourenço, que, ao que se tem notícia, é o primeiro relato de uma peça teatral representada em território colonial. Nesta época, a ermita era ainda uma capela tosca e pequena, e já antes de 1627, os jesuítas substituíram por um templo mais próprio. Um século mais tarde, passou por novas modificações. A capela foi reconstruída, tomando a fisionomia que ainda hoje conservam. Com isso, a Igreja de São Lourenço dos Índios pode ser considerada um marco do primeiro assentamento lusitano do lado oriental da Baía da Guanabara. Faço essa leitura porque este texto institucional configura uma síntese bastante clara do que se vê e, especialmente, do que se escreveu sobre essa edificação. Destaco, pois, as ênfases ao valor artístico do ritábulo, a origem portuguesa da imagem de São Lourenço, a presença religiosa dos jesuítas e, sobretudo, repito, como consta no documento, um marco do primeiro assentamento lusitano, do lado oriental da Baía da Guanabara. A referência direta a Lúcio Costa e seu célebre artigo, A Arquitetura dos Jesuítas no Brasil, confere autoridade ao registro do IPHAN. Mais de uma década depois, em 1956, Germain Bazin, em sua Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil, afirma que a Capela de São Lourenço de Niterói é um resquício de aldeia jesuítica de mesmo nome, apesar da restauração que sofreu. E Bazin ainda aponta. Nela só existe um campanário arcado, colocado sobre uma parede no prolongamento da fachada. Esta tem o perfil jesuíta típico. Robert Smith, em artigo sobre arquitetura colonial, também se refere à existência de aldeias jesuíticas. Bem, Lúcio Costa fala em aldeamentos formados pelos padres jesuítas. Bazin, como Robert Smith, em aldeias jesuíticas. Eu proponho, então, um modo distinto de ver, e, por que não, de nomear. Esse espaço colonial pode ser percebido de outras formas. E há consenso que os aldeamentos foram parte essencial do projeto de colonização e importante ação dentre as estratégias de catequização de povos originários. Foram também organizações fundamentais para garantir a ocupação do território colonial sob domínio da monarquia católica portuguesa. A relação entre portugueses e indígenas integrava a cultura política que baseava-se na troca de favores e serviços num sistema de reciprocidades muito característico do Antigo Regino. Em diálogo com a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida, propõe que compreendamos esse espaço não como lugar de sobrevivência de uma aldeia jesuítica, mas como objeto que nos permite reconhecer a existência de um aldeamento indígena. Em suas palavras, a colônia era um projeto em construção, no qual todos se influenciavam mutuamente e se transformavam. Sendo assim, cabe abrir aqui um par de parênteses para tratar do caso do aldeamento de São Lourenço dos Índios, ímpar na construção das cidades coloniais e que expressa a complexidade das relações entre indígenas e portugueses, especialmente nas primeiras décadas da colonização. Essa história está profundamente vinculada à expulsão dos franceses, aliados aos tamoios, pelos portugueses e termininóis. Para compreender esse processo, é preciso entender dinâmicas dessas populações pelo território já colonial. Um grupo de indígenas chamados Índios do Gato, que era do Rio de Janeiro, migrou para a região do Espírito Santo, passando a viver em aldeia administrada pelos jesuítas. Por acaricião da guerra de expulsão dos franceses, o governador Mendes Sá os convoca a retornar sob liderança de Araribóia e lutar junto aos portugueses. Trocando em miúdos, eles lutariam em muito maior número que os portugueses. Os antes chamados Índios do Gato, ao retornar ao Rio de Janeiro, passam a ser chamados temiminóis. E sua ação foi decisiva na expulsão dos franceses. Com a vitória, Araribóia, já Martim Afonso de Souza, recebeu do governador as terras do lado leste da Baía da Guanabara a fim de povoá-las, conforme Carta de Seis Maria, de 1568. Nessas terras foi fundado o aldeamento indígena de São Lourenço. Assim, os índios do Gato, que retornados do Espírito Santo, se tornam temiminóis, passaram a se identificar como índios da aldeia de São Lourenço. Foram esses indígenas aldeados, sob supervisão dos jesuítas, que povoaram a região, garantindo igualmente proteção ao território ao se aliarem aos portugueses. Os jesuítas eram autorizados pela coroa a administrar os aldeamentos, mas sua liderança era dada ao seu principal, no caso de São Lourenço, o Araribóia. É preciso considerar que os indígenas, quando aldeados, se tornavam vassalos do rei. Esse trabalho não pretende de modo algum negar violências, conflitos, mas sim propor um exercício de construção de olhar que permite perceber a presença indígena nessa igreja, que, segundo a historiografia clássica, em consonância com classificações formais europeias, tem sua existência enaltecida por sua filiação jesuítica. Gostaria de retornar à igreja, mas faço o convite, tendo no horizonte que os aldeamentos indígenas sempre possuíam igrejas. Era parte das normas rédeas. Os aldeamentos representavam uma espécie de mal menor, como pondera Maria Regina Celestino de Almeida em seu livro Os Índios na História do Brasil. Segundo a autora, apesar dos prejuízos incalculáveis, a política de aldeamentos colocava os índios numa condição jurídica específica, atribuindo-lhes, além de obrigações, alguns direitos que eles lutaram por garantir até o século XIX, agindo conforme os códigos do mundo colonial. Os aldeamentos são aqui compreendidos como espaço de agência indígena, o que nos permite perceber sua presença, que foi silenciada por tanto tempo. Dito isso, voltemos de fato à igreja. Diante do altar, tão elogiado pela historiografia, eu vos convido a olhar para o chão, a prestar atenção no piso de barro cozido que compõe a Capela Mó. Nessa tijoleira, há marcas, grifos, incisões. Olhemos para o chão, para a base que sustenta o altar principal e que sustentou altares laterais hoje desaparecidos. Nosso exercício inicial é esse, olhar. E olhar nos faz perceber silêncios, apagamentos, escolhas hierárquicas. Os índios do gato, os temiminós, os índios da aldeia de São Lourenço estão presentes nesse espaço. Se fazem presentes. Por décadas, não os vimos, não os notamos. Nós, historiadores da arte, os silenciamos. Lux Vidal, em seu livro dedicado ao grafismo indígena, reúne artigos voltados ao estudo do tema a partir de pesquisa com povos amazônicos e enfatiza que o esforço de antropólogos visuais em reconhecer aspectos como habilidade técnica, qualidade de forma, conteúdo simbólico diante das artes indígenas. No caso das marcas deixadas em peças de tijoleira que recobrem o piso da Capela Amor, cabe questionar a existência de diferentes padrões. Cabe investigar se esse conjunto constitui um caso singular ou prática recorrente em igrejas de aldeamentos. nas visitas pastorais de Monsenhor Pizarro de 1794 há menção aos altares laterais de Nossa Senhora da Piedade e São Miguel que já não mais existem e ao final de suas notas uma informação que eu gostaria de destacar. Monsenhor Pizarro diz assim pelo número de fogos se conhece o em que consiste essa aldeia dos índios. Em roda da igreja acham-se fundados alguns daqueles e os outros em lugares dispersos mas dentro das suas próprias terras. As mulheres não se dão muito a ociosidade porque todas elas têm o ofício de paneleiras e são destras nas suas oficinas sem usarem do benefício da roda como sucede com as fábricas de oleiras não só para a construção de panelas mas ainda para toda outra louça de uso em que fazem bom negócio servindo-se do barro que tiram das terras da freguesia de São João de Caraí. Sobre o mesmo tema o viajante Maximiliano em sua célebre viagem ao Brasil ao tratar de sua excursão à aldeia de São Lourenço dos Índios afirma ser aquela a única aldeia próxima capital onde ainda haveria ainda habitantes primitivos do país. Palavras dele. E continua adiante. Os moradores estavam ocupados em suas cabanas na fabricação de vasos com uma argila cinzento escura que toma cor avermelhada quando levada ao fogo. Fabricam com elas grandes vasos utilizando-se apenas das mãos sem empregar a roda. Alisam-lhes a superfície por meio de pequenas conchas que umidecem com a boca. Velhos e moços estavam sentados no chão. Os homens trabalham a serviço do rei na confecção de vasilhas. É interessante notar como registros bem mais tardios apontam a intimidade dos moradores do aldeamento de São Lourenço com o barro com a confecção de objetos de barro. Poderíamos mesmo supor que se tratava do mesmo tipo de material empregado na tijoleira da igreja tão comum na região. Enfim, entre tantos silêncios, é preciso recuperar os relatórios de restauração de Domingo Teixeira, a quem presto minha respeitosa homenagem e justo reconhecimento. Esses relatórios datam de 2001, quando da grande restauração que essa igreja sofreu. No quinto volume de seus cuidadosos apontamentos sobre todo o processo de restauração da Capela Amor, lê-se Nos primeiros momentos da conquista, antes de amadurecer a habilidade madual, produziram cerâmicas com características que associavam as duas culturas, indígena, tupi-guarani e europeia. No caso de São Lourenço dos Índios, onde, a partir da conquista, o tempo parece haver-se detido, hão permanecido in situ as cerâmicas que compõem o pavimento da Capela Amor, sobre o qual se assenta o altar. Estas peças estão decoradas com incisões dactilares indígenas semelhantes às mais primitivas existentes nas missões do Paraguai, nas quais, na atualidade, só existem pequenos fragmentos. originalmente, essas cerâmicas estiveram recobertas com esmalte, do qual só se conservaram restos nas poucas peças em que a abrasão foi menor ou porque a capa vidrada foi mais resistente. Estas caneluras nas telhas não têm nenhuma função a não ser decorativa. E foi através da decoração que os indígenas do aldeamento de São Lourenço dos Índios se fizeram presentes. Hoje, o Morro de São Lourenço já não encontra o mar graças a seguidos aterramentos na região. A cidade cresceu ao redor da igreja. Grande parte de seus vizinhos desconhece seu passado. Mas se a colonização se faz presente na talha dourada e na escultura portuguesa de São Lourenço, os povos originários que ali viveram morreram e foram mortos, se fazem presentes através do piso que está sob nossos pés como a nos lembrar de sua resistência, de sua existência. Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigada. Eu nem te interrompi. Estava aqui também. Muito obrigado. Então, pode parar a sua câmera. Eu tenho uma boa notícia. O professor Luiz Freire conseguiu entrar na sala também e vai fazer sua apresentação. A gente vai deixar ele por último, então eu vou chamar agora o Nelson Porto para apresentar a sua comunicação, os ritos processionais como catar-se talmaturga coletiva na vitória do século. Então, bem-vindo, Nelson. Então, 20 minutos. Vou tentar agora dar o toquezinho nos cinco minutos antes, está bom? Está bom. Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom dia a todos. Saúdo, saúdo os colegas e os ouvintes e espero que estejam todos bem. Agradeço o interesse pelo trabalho e vou apresentar um trabalho que eu fiz específico para a temática do nosso colóquio. E como é uma pesquisa ainda em andamento, peço desculpas pela brevidade, talvez, da apresentação, pela pouca existência de imagens, etc. Eu sei que isso é um pecado quando se trata de um texto sobre história da arte. Mas vamos em frente. O que eu queria... Eu quero falar, sobretudo, sobre o mundo mental luso-brasileiro, onde determinadas tradições se mantiveram durante um tempo, digamos, demasiado longo. O iluminismo é tardio nesse mundo mental. Ao longo do século XVIII, os filósofos do iluminismo foram vistos como hereges pelos pensadores portugueses, mesmo entre aqueles ditos como esclarecidos, como é o caso do padre Teodoro de Almeida, que chamava Voltaire de ímpio. As minhas pesquisas, ultimamente, elas têm se debruçado sobre o processo de laicização da sociedade oitocentista brasileira, em especial na segunda metade do século XIX, e o papel que os engenheiros tiveram nesse processo, em especial através da intervenção no espaço urbano de uma cidade como Vitória. Esse processo foi não apenas mental e pedagógico, mas expressou-se também no campo do espaço urbano, com a demolição de templos religiosos, a remoção de campos santos e a construção de espaços públicos de lazer, como parques e jardins, e de espaços públicos privados, de caráter cultural e social, como teatros, cinemas, clubes e cafés. Outra questão que tem me preocupado bastante é a reapropriação do espaço da urbis pelas festas cívicas da Primeira República, em especial porque eu vejo uma continuidade do caráter de alguma dessas festas republicanas com as festas do Antigo Regime. As comemorações do Antigo Regime, festas que tiveram sua origem no Renascimento ou mesmo antes, tais como procissões, entradas e exéquias, tiveram também continuidade na América Portuguesa ao longo de toda a colonização, entrando pelo século XIX, inclusive ao longo do período imperial. Eram festas que enalteciam a monarquia e a ordem cósmica ou que cultuavam Deus e seus santos. tinham propósitos pedagógicos, ideológicos e políticos. Curiosamente, a Primeira República, assentada no cientificismo dos positivistas, não se desfez desse aparato cerimonial e simbólico. Embora o iluminismo a rigor tenha tentado aniquilar toda a ideia de uma comunicação simbólica tradicional como a ideia de uma revelação e, portanto, contribuindo para o empobrecimento do pensamento simbólico, a revolução também precisava de símbolos, ainda que imediatizados. Por exemplo, o culto cívico da família e da pátria através da veneração de seus luminares é um dos propósitos das ideias políticas e filosóficas dos positivistas que tiveram à frente da proclamação. Embora a ortodoxia positivista tenha ficado em segundo plano na direção do Estado brasileiro durante a Primeira República, no campo da formação do imaginário, da construção dos símbolos republicanos e da atuação prática de como construir esses símbolos, fosse através da ereção de monumentos públicos, fosse através de cerimonias de culto, foi ela que acabou predominando nas diretrizes a serem adotadas. Ainda que a tríade consagrada pela historiografia oficial das personalidades de despátrias que até aquele momento ilustravam a marcha da civilização nacional e que era constituída por Tiradentes, Pedro I e Deodoro, o positivismo ortodoxo preferisse Tiradentes, José Boniface e Benjamin Constant, não se pode dizer que esse não tenha tido um êxito parcial, projetando Boniface e Constant em figuras chaves deste ideário. Veja-se, por exemplo, o grande programa alegórico de Constituição da Nação Brasileira, que é a fachada do Palácio Tiradentes no Rio de Janeiro, atual Assembleia Legislativa, mas construído para a sede da Câmara de Deputados da Nova República em 1928. Nos dois grandes grupos alegóricos do coroamento, Boniface e Constant estão presentes junto com Deodoro e Pedro I. São as quatro únicas figuras históricas, as demais representações que compartilham o grupamento escultórico são todas figuras alegóricas. Não devemos nos esquecer do peso que essa corrente tinha nas classes ilustradas que formaram o ideário político imaginário da época, através daquilo a que mais de um autor denominou como sendo um positivismo difuso. No caso do Espírito Santo, alguns dos primeiros governos provinciais na passagem do Império para a República tiveram viés claramente positivista. Vemos, então, que festas do antigo regime como entradas reais e exéquias foram reapropriadas pelo governo da Primeira República de uma forma laicizada. A entrada em Portugal realizava-se em duas situações específicas. Quando o rei visitava alguma província de seu reino ou quando recebia pela primeira vez na sua capital a nova consorte. Era uma festa onde erigiam-se arcos de triunfo festivos, arquitetura efêmera por onde a procissão real passava a caminho da catedral ou de palácio. Na América Portuguesa, onde a entrada real não tinha como ter curso, estas festas resumir-se-iam a entradas de bispos ou, a partir de 1808, em verdadeiras entradas reais como a que foi organizada para a recepção arquiduquesa leopoldina quando da sua chegada no Rio de Janeiro em 1817. Deixa eu mostrar aqui. Esse é um dos arcos do triunfo construídos por Debré para a entrada da leopoldina. Na capital capixaba, ao longo do século XIX, tivemos as entradas do bispo Goutinho em 1812, a de Pedro II em 1860, assim como a do bispo Lacerda em 1880. Todas festivamente celebradas, sendo que na do imperador ficou descrição na imprensa coeva do arco de triunfo erigido na escadaria de acesso à Cidade Alta. Esse tipo de festejo teve continuidade na Primeira República, pelo menos até 1910, na recepção ao presidente Nino Pessanha, onde ficou registrado na imprensa coeva a construção de arquitetura efêmera, um belíssimo arco de triunfo de onde prendem bandeiras de festões, lendo-se em uma das faces ao alto a seguinte inscrição, o Espírito Santo saúda o preclaro chefe da nação. Assim como ficou também uma fotografia documentando a execução deste arco. É possível ver? Vocês estão conseguindo ver? Ele parece que entrou pela metade. Experimenta voltar e virar novamente. Experimenta voltar. Está aqui. Isso, agora sim. Entrou? Entrou. Está, perfeito. Desculpa. Quantas exéquias eram comemorações fúnebres feitas em honra de alguém? Na tradição portuguesa, as exéquias aconteciam enquanto solenidades religiosas de corpo presente, missas de sétimo e de trigésimo dia na morte de um príncipe da casa reinante, de um grande ou de um príncipe da igreja. As mais pomposas eram as exéquias de 30 dias, em especial nas colônias, em função da distância e no atraso das notícias que muitas vezes aconteciam inclusive mais tarde e eram as únicas possíveis. Quando havia então a possibilidade da preparação do tempo através da construção de uma arquitetura efêmera de grande qualidade decorativa, o catafalco, que na definição de Plutô é um túmulo honorífico do defunto não estando o corpo presente. Apesar das exéquias serem naturalmente realizadas no interior de um templo religioso e oficiadas por um sacerdote, a Primeira República ainda assim adotou a comemoração no contexto das honras a serem prestadas aos grandes vultos nacionais. Além de defenderem o culto familiar dos antepassados, o projeto positivista estimulava também o culto aos heróis da nação, aqueles que tinham conduzido a sua sociedade na sua marcha para o progresso. As grandes exéquias da Primeira República foram realizadas por conta da morte do Barão do Rio Branco em 1912. A Igreja da Candelária no Rio recebeu na cerimônia o presidente da República e toda a sociedade carioca. O templo, depois da cerimônia, ficou aberto ainda dois dias para a visitação do público a fim de ser apreciada a ornamentação magnífica feita para as exéquias. O Espírito Santo não ficou atrás, realizando as exéquias do Barão na Catedral do Bispado, antiga matriz, onde, nas palavras da imprensa coeva, o grande catafalco era imponente pelo seu tamanho e pela altura, sendo bordado com lindos desenhos prateados, em cada ângulo ficava uma sentinela com armas em funeral. Dessa arquitetura efêmera temos também um registro fotográfico. Contudo, por motivos de coerência, o governo republicano, que havia separado igreja de Estado, não se mesclou à principal tradição religiosa sobrevivente do antigo regime, a procissão. A procissão, um amiúdico com características festivas, comemorativas do natalício de um santo, tinha também uma faceta lutuosa, procissões fúnebres, procissão de corpos cristi, procissão de penitência, etc. Os poderes taumatúrgicos da procissão foram sempre reconhecidos como fortes na mentalidade pré-iluminista do cristianismo ibérico. Veja-se, por exemplo, a enorme procissão que se realizou em Lisboa, exatamente um ano após o grande terremoto de 1755, quando os apocalípticos previam que um terremoto mais forte ainda viria para terminar o serviço do primeiro. Na descrição de um viajante sueco que chegou em Lisboa no final de outubro de 1755, ele descreve como não havendo naquele dia muitos portugueses em casa. Antes, a maior parte se encontrava nas procissões particularmente organizadas para a noite entre o último de outubro e o primeiro de novembro, das quais uma era tão longa que os que iam à frente se encontravam em São Tamaro e os últimos junto de Belém, que fica cerca de meia légua. Os mais piedosos iam descalços, levando grandes cadeias de ferro com que se açoitavam de vez em quando. A cultura barroca tardia da América Portuguesa alimentou essa prática até, ao menos, o final do século XIX, mesmo que a cultura do final do século já não se pudesse chamar barroca. Acredito que podemos falar de práticas mentais residuais sobrevivendo no contexto de um mundo fragmentado onde o cientificismo do iluminismo predominando nas esferas civis que não era capaz de impedir ainda a religiosidade pré-iluminista que sobrevivia nessas crenças populares. As procissões em Vitória, cabeça do Espírito Santo, eram umas usuais do mundo português e, ao longo do século XIX, eram promovidas conjuntamente pelo Estado e pela Igreja, ainda no contexto do Acordo do Padroado. Procissões com propósitos de penitência, expiação e de alcance de graça, em especial no caso de calamidades públicas como epidemias, foram uma constante desde muito cedo. Novais menciona que, entre as epidemias que frequentemente assolavam o território capixaba, que a de 1669 teria sido particularmente pavorosa, fazendo com que o povo e autoridades trouxessem em procissão marítima a imagem de Nossa Senhora da Penha de Vila Velha até a Vila da Vitória. Ao longo de todo o século XIX, a Vila da Vitória foi assaltada por epidemias cíclicas, em especial febre amarela, sarampo e varíola, provenientes de outras regiões do país, mas que encontravam nas condições miseráveis de sanitização e higiene da urba e capixaba, um repasto para o contágio e a proliferação. Embora as formas científicas de combate a essas doenças epidêmicas cíclicas já fossem minimamente conhecidas pelas autoridades na segunda metade do século, tais como quarentena, desinfecções gerais com cal e cloro e vacinação, particularmente esta última, encontrava grande resistência da população. O relatório governamental de 1852 informava poucos progressos têm feito a vacina nesta província. Uma das causas que para isso concorrem é o preconceito do povo que, pela maior parte, acredita que a inoculação do pus vacênico faz aparecer a epidemia de bexiga, que era a epidemia de varíola. Ou o relatório de 1861 em que o comissário vacinador da província informa torna-se preciso andar a vacinar pelas casas porque quase ninguém concorre nos lugares, horas e dias designados para a vacina. Aparentemente, preferia-se confiar nas rezas e preces e nos atos processionais do que na ação científica. Lê-se no relatório governamental de 1854. Atualmente, está essa cidade e seus arrabaldes, bem como a vila do Espírito Santo, sendo vítima do terrível flagelo da desenteria sanguínea. A população tem se deixado possuir de excessivo terror, tem se repetido as preces e as procissões de penitência. Na Primeira República, onde o cientificismo se impôs na administração pública, inclusive no campo da cidade, com medidas urbanísticas de sanitização, como implantação de redes de esgoto, drenagem e abastecimento de água, assim como também o aprofundamento do conhecimento científico, com a criação de instituições de pesquisa, como a FIA Cruz, fundada em 1900, a rigor, deveria ter se colocado uma pá de cal nessas práticas religiosas pré-iluministas que, aos olhos de uma sociedade laicizada, apareciam como superstição e tolice. Não é, contudo, o que nossas pesquisas iniciais revelam. Justo o contrário. Apesar da prática processional não ser incentivada pelo governo federal e local, apesar das campanhas vacínicas se oporem à ideia tal maturga do ato religioso, aparentemente as procissões de expiação e penitência apareciam proliferar no final do século XIX em Vitória, tal como quando em 1895 temos a descrição de que a cidade foi tomada por uma epidemia de varíola e os rituais sagrados de exorcição da doença passaram pela devolução de Nossa Senhora da Conceição através de missa de penitência e procissão e, posteriormente, de procissão e missa de júbilo pela extinção da pandemia. Cinco minutos, Falei. Ok, obrigado, Marco. Bem, como eu falei, essa é uma pesquisa ainda em andamento. Então, muitas das conclusões ainda podem ser redirecionadas. Tenho como propósito me debruçar sobre as práticas processionais da Primeira República na cultura urbana capixaba, tentando demonstrar como elas ainda estavam ancoradas no imaginário religioso impregnado de símbolos e representações da cultura pré-iluminista. De alguma forma, enquanto as festas cívicas, propriamente ditas, as exéquias e entradas que foram promovidas, que tiveram continuidade até mesmo no incentivo do Estado, elas acabaram desaparecendo ao longo da Primeira República. As próprias exéquias eu não consegui identificar, depois da do Barão do Rio Branco, nenhuma outra que tenha sido executada com elaborações de catafalco. Enquanto essa prática ao longo da Primeira República desaparece, a procissão enquanto prática religiosa teve continuidade até os nossos dias, embora tenha perdido grande parte do seu potencial taumatúrgico. Obrigado pela atenção, fico por aqui. Obrigado, Nelson, pela apresentação, eu tenho o tempo certinho aqui. Bem, vamos chamar então agora a Ângela Brandão, professora da Unifesp, com a comunicação Sabedoria em Tempos de Escravidão, o Teto de Paracatu no Palácio do Itamaraty. Obrigada, Marco. Obrigado. Primeiro, agradecer a toda organização, organização geral do 41º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, e especialmente agradecer aos organizadores e organizadoras dessa sessão A Sombra das Melancolias. Eu inicio então a minha leitura. Sabedoria em Tempos de Escravidão, o Teto de Paracatu no Palácio do Itamaraty. A arte colonial no Brasil coincide com o sistema escravista, um dos tempos mais cruéis e violentos de nossa história, cujas consequências negativas se refletem até hoje na sociedade brasileira. A arte do período colonial brasileiro foi predominantemente religiosa, contudo, há expressões artísticas em espaços de transição entre o religioso e o civil, como nos passos episcopais e moradas do clero ou em locais decididamente civis, como casas de câmara e cadeia, palácios destinados às autoridades, às casas abastadas de donos de terras, de minas e ricos comerciantes. São, porém, mais raras em quaisquer desses conjuntos artísticos expressões de uma arte não religiosa, ou seja, de temática laica ou profana. No Palácio do Itamaraty encontra-se justamente um exemplo de teto pintado a têmpera sobre madeira com temática laica, proveniente de uma fazenda de Paracatu ao noroeste de Minas Gerais datado do século XVIII. Flutua nessa pequena sala de jantar chamada Bahia sobre os móveis modernos de Bernardo de Figueiredo. Paracatu foi o local da última grande descoberta de ouro na região já em 1744 com duração efêmera. Até então sua ligação econômica e diocesana se dava sobretudo com o nordeste do Brasil, favorecida pela ligação por meio do rio São Francisco e com base na criação de gado. Sua localização permitiu tanto que se integrasse ainda que tardiamente ao circuito da mineração de Ouro Preto, Mariana ou São João del Rey como se tornasse um caminho em direção ao oeste do país. As narrativas sobre Paracatu modificaram-se de uma imagem de isolamento e decadência após o final do breve período de mineração para uma imagem gloriosa. Com a construção de Brasília a cidade foi considerada uma espécie de elo perdido de elo de ligação entre o passado memorável da mineração do século XVIII mineiro e a precursora ocupação do oeste do país com o futuro e o destino da nova capital. Ainda que a modernização da cidade de Paracatu provocada pela construção de Brasília tivesse ocasionado contraditoriamente a destruição de parte de seu patrimônio colonial. Foi também desde o século XVIII um território de grandes fazendas de pecuária e agricultura o que matizou os prejuízos econômicos do rápido esgotamento da atividade de mineradora. Porém, tanto a mineração quanto a pecuária e a agricultura durante os séculos XVIII e XIX tiveram como base o trabalho escravo. Para se ter alguma dimensão do regime escravista e de sua violência poderia-se verificar pelo avesso as estratégias de fuga e construção de liberdade clandestina nos quilombos da região. Segundo Anjos Paracatu possui ainda hoje seis comunidades remanescentes de quilombos e no noroeste de Minas totalizando no geral um número aproximado de 19 comunidades remanescentes de quilombos. Os números dessas comunidades na região não podem esconder um passado vivido na escravidão. O forro proveniente de uma casa de fazenda em Paracatu por sua vez é composto por cinco painéis cinco gamelas sendo uma retangular central e quatro trapézios laterais contendo duas figuras femininas só um pouco passamos só um minuto aqui duas figuras femininas uma delas toca um instrumento de cordas um violão e outra figura traz um livro nas mãos e dois personagens masculinos um toca flauta transversa e outro com suas quatro mãos ergue uma tíbia no painel central está a figura da deusa romana Minerva a Atena para os gregos entronizada e identificada pela legenda a deusa Minerva rainha da sabedoria não sabemos nada a respeito de sua autoria e de seu exato local de origem a não ser a informação adotada pela museografia e pela catalogação do IFAM que a definem como proveniente de uma sala de música de uma casa de fazenda em Paracatu do ponto de vista das matrizes iconográficas relacionadas às alegorias da sabedoria poderíamos recorrer no limite dessas linhas a pelo menos uma fonte possivelmente difundida no universo luso-brasileiro a iconologia de Cesar Iripa de 1593 para Iripa citando é comum a opinião que os antigos na imagem de Minerva com Olivo representavam a sabedoria temos no teto de Paracatu a representação de Minerva entronada como rainha com sua coroa manto e cetro sentada em uma cadeira tipicamente do século XVIII com espaldar alto emoldurado por talha em madeira e estofada em tecido vermelho com pés em cabriolet a sabedoria humana no entanto é sugerida em Iripa como um jovem nu com quatro mãos e quatro orelhas com as mãos direitas segura uma tíbia instrumento musical feito por Apolo e leva uma tocha a seu lado segundo Iripa não bastava para ser sábio a contemplação mas eram necessários o uso e a prática de negócios representada pelas quatro mãos e pelas e pelas pelas quatro orelhas orelhas desculpem por escutar os conselhos dos demais e seduzido ainda pelo som das próprias laudes representada pela tíbia com a tocha a sabedoria humana adquire o nome de sábio alguns elementos parecem estar inspirados na longa tradição alegórica fixada em certos aspectos pelo livro de Cesar Iripa temos no teto de Paracatu o personagem masculino com as quatro mãos que ergue a tíbia é possível que possua as quatro orelhas como previa Iripa mas não podemos afirmar com total segurança a personagem feminina que leva um livro também atributo proposto pela econologia como próprio da sabedoria no entanto a respeito da mulher que toca o violão e do personagem masculino que toca a flauta transversa não encontramos ainda referência em Iripa embora Minerva seja também a deusa protetora da literatura e das artes em suma embora alguns indícios alegóricos nos sejam fornecidos por Iripa pesquisas mais aprofundadas devem completar esse esboço de identificação iconográfica as figuras estão vestidas com roupas próprias da segunda metade do século XVIII ao gosto da moda que se adotou como representativa da filosofia das luzes enquanto os exageros rococós do ancião regime já se encontravam em desuso adotando assim para mulheres vestidos sem volumosas armações e para os homens a casaca neutra em direção ao traje das três peças a brancura das peles a delicadeza do vestir e dos gestos dessas figuras apontam para o universo do refinamento próprio da cultura de finais do século XVIII e exaltam as artes a literatura e a sabedoria como princípios de uma existência civilizada e cortesana trata-se de uma película de civilidade completamente desconectada com a realidade da escravidão certamente vivida com todos os seus teores de violência numa fazenda de Paracatu não se trata exatamente de uma alegoria da música comumente associada à devoção de Santa Cecília nesse contexto mas de uma representação da sabedoria personificada por Minerva como protetora das artes e dos saberes apontando que estás para um espaço não somente destinado à música mas também à leitura uma biblioteca talvez sabemos que a representação dos negros escravizados e da violência da escravidão esteve estrategicamente ausente da arte colonial como uma capa de silêncio e apagamento sobre a realidade o que dizer desse teto pintado com a deusa da sabedoria em sua manifestação na literatura na leitura na música em tempos de escravidão ponto de interrogação diante da contundente realidade da escravidão como compreender as obras de arte produzidas nesse contexto que não refletem em nada a sua violência ponto de interrogação como compreender um tal apagamento como explicar uma imagem a partir de uma ideia que ela mesma esconde como ver aquilo que não se vê e que foi estrategicamente invisibilizado pelas imagens John Colley foi o centro do problema no café filosófico e no Brasil retratado olha a cultura no Brasil se formou a partir da unão ou melhor formou-se uma cultura que não tomava como base a observação da realidade ao contrário recusava a observação com isso durante mais de 300 anos de escravidão a arte brasileira não representou os escravos os negros africanos e suas condições de vida e trabalho a violência que lhes foi imposta as únicas imagens recebidas a partir de uma observação do país foram feitas exclusivamente por artistas estrangeiros a sala Bahia tem seu nome em função desse quadro de Abraham Louis Buvelot onde justamente para ilustrar o que Jorge Colley nos diz aparece a representação de negros John Burry havia notado que a única representação de um negro pelas mãos de Antônio Francisco Lisboa o mais importante escultor do período colonial ele mesmo filho de Isabel escrava de seu pai seria uma das imagens de presépio atribuídas a sua autoria como um personagem da comitiva do rei mago e portanto uma figura exótica e distante Johann Wisinga propôs em seu livro O Outono da Idade Média que a arte poderia ser uma forma de evasão e esquecimento da realidade embora sua obra estivesse voltada para a compreensão da alta idade média na França e nos Países Baixos Wisinga nos fornece uma pista quando a realidade terrena desculpa Idade Média Tardia quando a realidade terrena é tão perdidamente trágica e a renúncia ao mundo tão difícil não nos resta nada além de colorir a vida com um brilho claro vivê-la no país dos sonhos temperar a realidade com o êxtase do ideal basta um tema simples um único acorde para se deixar levar pela fuga fascinante é sobre esses poucos temas o do heroísmo o da sabedoria o sublimo e do bucolismo que toda cultura literária é estruturada desde a antiguidade tomando de empréstimo o pensamento de Wisinga embora consciente de que se tratava de outro contexto histórico ainda que se refira em muitos aspectos ao século XVIII como um contraponto acredito que seja possível adotá-lo como uma explicação de fundo teórico para nosso problema Wisinga se perguntava sobre as razões da profunda diferença entre o retrato de uma época proporcionado pela arte e aquele proporcionado pela história e pela literatura seria possível que os pintores vivessem num limbo pacífico à margem desse inferno colorido ele pergunta ou será um fenômeno comum que as artes plásticas leguem uma imagem mais brilhante de certa época do que fazem as palavras de poetas e historiadores ele perguntava e a sua resposta era afirmativa de fato citando Wisinga a imagem que temos de todas as culturas anteriores passou a ser mais alegre desde que passamos a olhar mais do que ler e que a nossa percepção histórica se tornou cada vez mais visual pois as artes plásticas de onde extraímos sobretudo a nossa visão do passado não se lamentam o gosto amargo do sofrimento de uma época que a produziu evapora nesse tipo de arte se acreditamos que a realidade total de uma época pode ser compreendida a partir da visão da arte então um erro comum na crítica histórica continuará sem ser corrigido fim da citação considerando nosso problema em que o teto de Paracatu era obra para o deleite do opressor podemos acrescentar um ingrediente a mais para imaginar porque o sofrimento de uma época estaria programado para se apagar nas artes visuais encomendadas a um pintor por um senhor de escravos antes de concluir gostaria de propor outro caminho complementar para a questão trata-se do texto de Renato Pinto Venâncio o título Paracatu movimentos migratórios no século XVIII esse texto traz alguns elementos importantes para nossa reflexão as investigações de Venâncio a partir de arquivos paroquiais demonstra portanto uma ligação populacional de Paracatu com as regiões auríferas do eixo compreendido entre São João do Rei e Mariana assim como a ligação com a região diamantífera em função do monopólio da coroa sobre a extração de diamantes em diamantina no entanto tais pesquisas de registros batismais mostrou uma interligação desse noroeste mineiro com regiões mais amplas da América Portuguesa como Pernambuco Bahia Goiás e Maranhão e mesmo ele observou uma corrente migratória proveniente do Rio de Janeiro porém cinco minutos Ángela tá já estou terminando porém algo mais surpreendente foi revelado capaz de abrir uma hipótese para nosso problema tratava-se de uma corrente migratória vinda diretamente de Portugal para Paracatu nas palavras de Venâncio no noroeste mineiro em cada grupo de quatro pais que em 1775 levaram seus filhos a pia batismal um havia nascido em Portugal talvez essa constatação seja mais significativa no que diz respeito à tipicidade do lugar enquanto posto avançado eu destaco do império colonial português Paracatu atraía homens da metrópole que esperavam prosseguir que esperavam através da exploração do ouro no sertão 75% dos metropolitanos vinham do norte de Portugal principalmente Braga Porto e Viana do Castelo como esses portugueses chegados a Paracatu enfrentaram a escravidão como uma realidade oportuna porém cruel e esforçaram-se para construir imagens capazes de iludir e afastar dos olhos por algum momento essa realidade Venâncio conclui seu artigo esclarecedor com as seguintes palavras mais fascinante ainda é o estudo dos processos e transformação dos portugueses originários das áreas camponesas do norte de Portugal em fazendeiros e mineradores escravistas para os imigrantes metropolitanos da região norte de Portugal ser latifundiário e ser senhor de escravo era algo que implicava em uma reaprendizagem em uma reorganização das normas de conduta e de percepção da vida descobrir quais eram os métodos e pedagogia social desse processo é um desafio permanente à imaginação dos historiadores o grifo nosso para concluir se uma pedagogia social capaz de transformar homens em escravos já foi de certa medida estudada por meio das conversões ao catolicismo dos santos negros enfim de todo o violento processo da escravização o que dizer do outro lado como propõe Venâncio como homens que viviam em sociedades rurais de trabalho livre se tornaram senhores de escravos possivelmente a arte e a exaltação da sabedoria proveniente do teto de uma casa de fazenda em Paracatu hoje no Palácio do Itamaraty seja um desses aspas métodos de uma pedagogia social fecham aspas para escravizar uma ilusão da sabedoria em tempos de escravidão obrigada obrigada Angela então agora eu vou chamar então o professor Luiz Freire para a apresentação da comunicação narrativas visuais de martírio e vitória na igreja de Nossa Senhora de Palma oi Luiz tudo certo bem vindo aqui agora eu vou sumir e vou dar um aviso quando tiver cinco minutos tá bom pronto muito obrigado eu saúdo a todos e todas e gostaria de agradecer muito a organização do evento aqui representado pelo presidente do CBHA Marco Pasqualini e pela secretária Rogéria por Arthur enfim a todos a todos eles e ela uma os meus agradecimentos pela acolhida do trabalho e também agradeço a Belinda Neves que em tempos de pandemia me auxiliou muito para a construção desse artigo assim como o padre Marcos estuda-se que franqueou a entrada na igreja quando essa entrada estava sendo muito dificultada enfim na idade média europeia o prestígio da mãe de Jesus a Virgem Maria cresceu imensamente como a principal e mais poderosa intercessora entre os fiéis e seu filho Jesus afinal era certo que o filho atendesse os pedidos da mãe a mulher seria pois redimida na figura de Maria contrapondo-se a figura demonizada de Eva esse prestígio se confirma nas inúmeras catedrais góticas dedicadas a Notre Dame nos séculos subsequentes a iconografia da mãe amorosa e zelosa da mãe protetora e piedosa ampliou-se consideravelmente nos pincéis e nas goivas dos artistas e na Citi a importância de Nossa Senhora foi corroborada pela reforma católica realizada no Conselho de Trent tornou-se abrigado a introdução da sua imagem assim como a do seu marido São José e do seu filho Jesus no interior dos tempos e sua posição como intercessora se fortaleceu a ponto de gerar inúmeras invocações especializadas para cada situação e graça que se queria alcançar gerando representações iconográficas características de todas as inúmeras invocações a Nossa Senhora da Conceição é de longe a mais popular e difundida no Império Português ocupando essa senhora o lugar de padroeira de Portugal a presença de sua imagem nas igrejas e oratórios domésticos nos séculos da colonização era recorrente outras invocações gozaram de grande popularidade na Iberoamérica a exemplo da Nossa Senhora do Rosário que pode ter duas igrejas como em Salvador uma da Irmandade dos Pretos e outra de Branco imagens de Nossa Senhora do Parto povoavam os oratórios domésticos afinal o parto era de grande risco de morte tanto para a mãe quanto para o filho Nossa Senhora das dores das angústias da soledade da piedade evocava o sofrimento que a Virgem experimentou com a prisão martírio e morte do seu filho nelas o pranto a dor a solidão e o lamento estão expressos nos gestos e na cisonomia arquétipos da vivência de todas as mães mas também a glória a vitória a boa morte e a assunção estão representados em ícones próprios como memória da sua bem-aventurança que tipo de sentimento ou situação evocava Nossa Senhora da Palma tal invocação foi rara no Brasil sua introdução na Bahia deveu-se a Francisco da Cruz Arraio nascido na paróquia de São Nicolau em Lisboa vizinho a Senhora da Palma da qual tornou-se devoto segundo o santuário Mariano escrito por Frei Agostinho de Santa Maria não foi possível localizar essa igreja oratório ou altar em que estivesse ou esteja a imagem da Nossa Senhora da Palma na mencionada paróquia de Lisboa se a igreja existiu pode ter sido destruída pelo terremoto o Santo Mário Mariano ainda informa que em 1930 Francisco Arraio mandou fazer em Lisboa uma imagem da mesma senhora trazendo-a para Salvador e colocando-a em uma ermida dedicada ao patriarca São José e aqui começou a veneração e a devoção para essa santíssima imagem na verdade não existia ermida dedicada a São José nessas possibilidades de modo que isso foi esclarecido por uma placa de mármore colocada na própria igreja em que diz que a imagem trazida de Portugal foi colocada no altar de São José da antiga fé demolida em 1933 chegando de Lisboa a capela aí pode significar o altar de São José adoeceu gravissimamente o Alférez Bernardo da Cruz Arraio e estando já desconfiado ou seja o responsável pela imagem era o velho então ele morreu e um dos filhos dele o Bernardo da Cruz Arraio adoeceu gravemente estando já desconfiado dos médicos visitando em uma manhã os seus dois irmãos o doutor Ventura da Cruz e Manuel da Cruz lhe comunicou enfermo o notável sonho que tiveram e em que passaram a maior parte da noite referiu-lhe-se o que se lhe dizia no sonho que fazendo uma igreja própria a Nossa Senhora da Palma teria perfeita saúde ajustaram todos a promessa ou fizeram a senhora voto e lhe edificaram uma nova e própria casa e deram logo ordem a comprar umas terras com bastante largueza em que com efeito dispuseram logo a fundação e com essa diligência cobrou ao Férez Bernardo da Cruz Arraio ter feito a saúde ou seja ele teria recuperado a saúde logo após ter feito a promessa a igreja foi então construída com a tradicional planta em forma da letra T uma nave e uma sextia em cada lateral do altar morro ficou pronta e a imagem da Nossa Senhora da Palma foi trasladada o que se fez com uma muito solene proteção aonde concorreu todo o povo e nobreza daquela cidade e fez-se essa traslação no ano de 1670 pouco mais ou menos o que sucedeu em vida dos três irmãos segundo Santa Maria após a morte dos irmãos Arraio o padroado foi sucedido pelo doutor Jerônio Pereira da Cruz por volta do ano de 1963 1663 chegaram a Bahia os Agostinhos descalços com ordens do rei de Portugal Dom Pedro segundo para erguerem as pistas em Salvador para servir de apoio aos missionários em trânsito com São Tomé e mais terras da costa da África Jerônio Pereira da Cruz doou oficialmente a igreja de Nossa Senhora da Palma com todas as suas pertenças para os agostinianos que edificaram o seu hospício no terreno do lado direito da igreja pelos relatos do Frei Agostinho de Santa Maria entre 1707 e 1722 a imagem de Nossa Senhora da Palma é de grande formosura e devotíssima tem a estatura de cinco palmos é de estrutura de madeira e primorosamente obrada assim na escultura como no estofado e põe-lhe o ornato do manto que os tem muito ricos preciosos e bordados de ouro tem uma preciosa coroa de prata dourada guarnecida de mais de cinquenta pedras muitas delas preciosas na mão direita tem uma palma de prata também dourada está colocada em uma formosa tribuna na capela mor como senhora e titulada aquela casa debaixo de um docel como ornato de cortina aonde se vê com toda a veneração festeja-se esta senhora em a dominga infra oitava de sua assunção e é servida por uma muito nobre irmandade que a serve com muita fervorosa devoção e a festeja com muita grandeza na casa da senhora da palma tomaram posse os frades agostinhos descalços em 18 de setembro dia muito falso para eles o seu dia dedicado ao santo esmolé da Espanha o glorioso santo Tomás de Vila Nova a ser bispo de Valença o que se fez no ano de 1693 portanto final do século 17 já a igreja tinha estava sob os poderes dos agostinhos descalços a palma é universalmente símbolo da vitória de ascensão de regenerescência de imortalidade como atributo de santidade no cristianismo católico aparece nas palmas do domingo de ramos equivalem ao bucho europeu prefiguravam a ressurreição de Cristo após o drama do Calvário a palma dos mártires tem a mesma significação o pé de bucho significa a certeza da imortalidade da alma e da ressurreição dos mortos o feio de Santa Maria introduz a sua crônica sobre a nossa senhora da palma na Bahia argumentando que é Maria Santíssima uma formosa e elevada palma ela mesmo de quase palma exaltata sum dessa levantada planta diz Santo Ambrose Plutarco Aulogélio e Pausama e outros muitos que a esta árvore símbolo dos triunfos e significadora das vitórias e dedicada ao sol e quem jamais alcançou triunfos e vitórias sem ser a sombra desta divina palma ela é a que a todos concede a palma das vitórias porque a todos anima recebendo o divino sol as influências ela é a que alcança para os seus devotos quanto mais desmaiados os veem as palmas e as vitórias desta senhora foi figura a animosa Débora porque ela é a que todos anima então aí ele vai contando a história de Débora uma mulher do antigo testamento que justamente anima o povo de Israel para lutarem contra o inimigo e assim eles alcançam a vitória evitando que o povo fosse subjugado o atual templo resulta das ampliações e reformas que os agostinianos fizeram no século XVIII inclusive sua ornamentação em talha e pintura obra provavelmente iniciada em cerca de 1770 e concluída com a pintura e douramento em 1795 realizada segundo Maria José de Freitas pelo pintor Veríssimo de Sousa Freitas há um grande ato de documentação e ato não há uma ausência mesmo de documentação das irmandades dessa igreja e certamente por causa da retirada dos agostinianos depois da independência do Brasil na Bahia que foi realizada com batalhas e conflitos como os agostinhos descalços uma ordem que reformou a antiga ordem dos agostinhos fundada por Santo Agostinho um dos doutores da igreja católica a definição do programa iconográfico em análise como foram eles que fizeram toda essa ornamentação na segunda metade do século XVIII então eles tiveram o poder e a oportunidade de definirem todo o programa iconográfico então partindo dos elementos cujas mensagens estavam estrategicamente colocadas na ornamentação e que repercutiam diretamente as vistas do fiel ultrapassando o Nartex a visão das pessoas é atraída pelo retábulo Mor ocupado no centro pela representação do Santíssimo Sacramento no alto do trono eucarístico e logo acima da mesa do altar a imagem de Nossa Senhora da Palma a Virgem Maria foi considerada a Rainha dos Martes por ter na condição de Mãe de Jesus acompanhado todas as etapas do seu martírio e sofrido as dores do seu filho e chorando sua morte recolhendo e sepultando seu corpo assim como Jesus venceu a morte acendeu ao céu e alcançou a vida eterna as narrativas visuais presentes na imaginária Natália e na pintura espelham a mensagem de martírio e vitória se a vitória se a vitória se manifesta de imediato nos fiéis através da imagem da Virgem então vocês vejam que quando o fiel ultrapassa o nártel a visão dele é voltada para os elementos centrais e esses elementos centrais eles vão configurando a mensagem de martírio e vitória que na verdade termina por haver um acento na mensagem da vitória mas o martírio está aí por todo lado também então aqui é um apenas um esquema da da visão e de como essa visão é conduzida para o centro e não por acaso a ornamentação era uma ordenação do espaço que também é conduz para para a visão que vai para o coro dos cantores que estavam no coro e que não estavam cantando apenas para alegrar mas estavam cantando como forma de oração e portanto para eles também esses símbolos estavam colocados então vejam que toda essa centralidade vai da mesa do altar ou do trono eucarístico até o medalhão central do forro pintado aqui a imagem das noções da palma com certeza não é a descrita pelo freio de Santa Maria já foi já foi constatado isso por estudos de Cláudia Guanais também ela quer dizer suspeita ela suspeita que não seja a mesma sobretudo por causa da movimentação da escultura que não é típica do século XVII mas é típica do XVIII e a a a centralidade do do emblema da cartela do arco cruzeiro em que os símbolos do martírio e da vitória aparecem cruzados em X e o senhor dos martírios no teto logo acima desse conjunto então olha veja essa essa relação bom essa centralidade ela também ela vai para o teto isso tudo em função da visão do fiel ou das primeiras possibilidades de visões de visão de visualização dos ícones que o fiel tem ao entrar na NASA então quer dizer esse mendalhão central que expõe a ascensão de Santo Agostinho e da da própria virgem Jesus e o pai eterno e o Espírito Santo e também os santos dos agostinianos que estão na parte de baixo mas que estão também no plano celestial ou seja eles não estão em terra tudo isso aí se passa na abóbada celeste né de modo que aqui dá pra ver bem veja que a virgem fica em paralelo a Cristo sendo que ele no lado do evangelho e ela no lado da epístola e essa centralidade resbala pelas laterais acentuando o culto ao sagrado coração de Jesus e ao sagrado coração de Maria né que reforça a paixão e o amor pela humanidade que ambos têm no próprio nartre na entrada do templo a gente já já pode visualizar o símbolo de poder veja bem era um era uma ordem que tinha relações estreitas com a missionação e portanto com a conversão dos povos de outras culturas e outras religiões ao cristianismo católico e portanto ela tinha proteção do rei não é à toa que foi chegando em Salvador e conseguindo todas as coisas que queria e daí que a gente tem a virgem da palma da palma com a palma na mão e com os açucenas ou os lírios e o brasão o escudo partido de um lado das armas de Portugal e do outro das armas dos carmelitas nas laterais esse domínio do mundo da época é firmado com a presença da imagem da virgem e ao lado as representações alegóricas da África e da Ásia e da Europa e da América notem que a Europa está na mesma composição que a América então assim já aí já se tinha uma apresentação do do poder dos poderes acumulados por essa ordem que agia oficialmente os discursos de de vitória e de martírio vão se complementando em toda a igreja através da imaginária como é do caso dessa Santa Rita de Cácer que era uma Santa Agostiniana e que recebeu o estigma de Cristo aliás aqui nós temos uma uma imagem que Cristo tira o cravo da cruz e introduz na festa de Santa Rita como uma prova de que seu amor era correspondido e sempre a palma da vitória é apresentada então várias santas agostinianas representadas nos medalhões ovais que compõem todo o programa pintado iconográfico pintado aliás a pintura tem uma prevalecência muito grande na ornamentação dessa igreja e infelizmente a gente só tem atribuições e também as armas de Cristo que é a a memória do do martírio do seu sofrimento bom pra avançar um pouco mais a gente ainda tem a Nossa Senhora da Boa Morte que na verdade a boa morte era para os justos e os bem-aventurados e portanto ela representa esse desejo de se ter uma morte tranquila e na Capela Mó o que nós temos é uma a referência maior que fez da Virgem Maria uma uma santidade em segundo plano abaixo do seu filho na hierarquia da Igreja Católica são cenas da vida de Cristo e com uma uma característica grande assim a Sagrada Família a circuncisão a apresentação enfim e a Divina Pastora aqui no lado da Epístola e no outro lado a figura de de Judite com a cabeça de Oloferme na verdade a a a evocação da Virgem da Palma é justificada no Santuário Mariano com o exemplo de Débora do Antigo Testamento mas quem está aí é Judite que também tem um papel semelhante ao de Débora no heroísmo e na na dominação e matança do chefe do exército assírio Luiz de concluir pronto então eu vou concluir que não realmente não ia dar para falar tudo essa igreja as narrativas que vão se desenvolvendo tanto determinadas pelos agostinianos uma narrativa que todo drama da escravidão passa ao largo não há nenhuma menção a isso mas há também mas há uma agregação de posicionamentos que de uma certa forma a gente vê ainda se repetir hoje então eu acentuo por exemplo a negação da ciência com o o o o benfeitor que doente desconfiou do médico mas que terminou recuperando a saúde mas só que ele recuperou a saúde internado no hospital mas não creditou isso ao tratamento creditou a divindade né isso a gente está vendo nesses tempos pandêmicos isso se repetir né e também como as manifestações públicas de grande é catarse e fé no no misterioso religioso no mistério da religião como aconteceu em Feira de Santana que a população uma parte da população foi para uma avenida né e se ajoelhou e rezando publicamente numa catarse coletiva e em outras cidades também pelo menos aqui na Bahia que eu tenho notícia e isso repete um pouco o gesto de um mulato que é levou a irmandade do senhor da cruz para dentro dessa igreja porque houve um temporal muito grande salvador causou uma destruição enorme na cidade e ele então saiu com uma cruz pelas ruas da cidade rogando pela interferência divina e depois então essa cruz foi colocada na igreja da ajuda e depois foi localizada aí na igreja onde se fez um altar e que tem a representação pintada também do senhor da cruz e essa devoção era devoção muito importante porque era festejada também em outro tempo que é da Nossa Senhora da Paula então esse paralelismo e esses são possíveis que se façam mesmo nos tempos de hoje e mesmo que as motivações religiosas hoje não sejam exatamente relacionadas a isso muito obrigado e desculpem a pressa e o atropeio da apresentação obrigado Luiz bem vamos agora então chamar todos os nossos comunicadores de novo Silvia Nelson Angela foi uma ótima mesa ainda bem que deu certo Luiz entrar ainda na metade da sessão da mesa e acho que são trabalhos muito interessantes com muitas informações para a gente que falam de certas invisibilidades que às vezes não são muito tocadas e mesmo como o Luiz sempre fala a gente que estuda quem estuda coisas mais antigas séculos 18 19 parece que está um pouco também não totalmente invisível mas um pouco nas sombras também então foi uma bela mesa a gente tem alguns comentários que então a Luana fala para a Silvia olhar sensível para o que permaneceu invisível muito lindo depois também comenta para a Ângela que sempre é um prazer te ouvir adoro o jeito como testes a relação entre as imagens sua dimensão iconográfica que está sempre presente e agora essa bela reflexão sobre escravidão a Sandra também dá os parabéns para a Ângela sempre belos trabalhos e também para o Nelson Porto você nos apresentou um material desconhecido e novo bela pesquisa tá então vou começar a ter algumas perguntas o Breno de Faria dá parabéns a todos pelas comunicações excelentes e gostaria de fazer uma pergunta para a Ângela se você teria mais informações sobre a incorporação do teto ao acervo do Itamaraty manda um abraço obrigada pela pergunta essa esse processo de incorporação das obras ao palácio do Itamaraty é bastante estudado então algumas teses alguns livros de publicação do próprio Itamaraty então existe uma documentação inclusive que para sem muita dificuldade o pessoal o setor do palácio do Itamaraty responsável pelo acervo dá acesso a toda a documentação de aquisição desse teto inclusive manda o material original para a gente datilografado ainda é dos anos 60 a aquisição desse teto foi por um esforço do diplomata Vladimir Murtinho que é o personagem chave para entender a montagem do acervo em Brasília ele participa ativamente da edificação do palácio por Oscar Niemeyer existe me parece uma polêmica entre ambos em relação à instalação desse teto na sala Bahia o Murtinho acreditava que essa sala que seria destinada a refeições para poucos convidados ganharia um ambiente mais íntimo mais acolhedor e aconchegante com esse teto rebaixado e o Oscar Niemeyer se opunha a essa alteração arquitetônica então me parece que houve também uma polêmica em relação à instalação desse teto na sala Bahia então esse aspecto do teto da aquisição e da construção de uma ideia de que Paracatu era o passado de Brasília áureo era uma espécie de elo de ligação de Brasília com o passado da mineração que dava todo esse significado desse teto estar ali na coleção do Itamaraty e fazer essa ligação entre Brasília e Paracatu isso também está estudado numa dissertação de mestrado que vai aparecer nas referências lá de Alexandre de Oliveira Gama é uma dissertação defendida eu acho que na história na UNB mas todas as referências vão estar no texto depois e aí você pode consultar com relação à origem do teto procedência a pouquíssima informação ao contrário em contrapartida o processo de aquisição é um pouco mais documentado e conhecido espero ter respondido Obrigado Angela tem uma pergunta da Luana Vedequim para o Luiz linda apresentação que bom que você veio como você mesmo ressaltou uma grande riqueza iconográfica nas pinturas há informações sobre as fontes iconográficas dessas imagens? Olha estudar essa igreja foi na verdade um ato de grande coragem porque a documentação dela desapareceu porque ela foi praticamente abandonada já no século XIX inclusive o último agostiniano que ficou começou a querer vender as alfaias então você tem registro em relação a isso e ela na verdade ela só não sofreu maiores danos porque tinha uma comunidade afreguesia do entorno que regulou mas por exemplo ela hoje está numa situação muito próxima de abandono eu não sei nem o que é que já foi subtraído dela porque já não tem algumas imagens dos altares e tudo mais eu marquei até um encontro com o padre responsável que é uma pessoa muito interessada e eu marquei com o encontro na próxima semana que ele me ajudou muito no acesso à igreja nesse centro porque a igreja estava fechada né e eu não sei qual é por exemplo a proposta do acervispado para lá já foi a universidade católica eu estudei aí o curso de letras e acontece que a universidade católica não dava a mínima não conservava o templo não dava a mínima depois até a reitoria foi da universidade católica mas eles não davam a mínima então eu tenho que buscar a documentação no arquivo público que esteve interditado para pesquisa por causa da reforma e agora com o imbróglio de estar sendo objeto de leilão né o prédio que era de jesuítas está sendo objeto de leilão então está complicado a fazer pesquisa lá mas eu vou ter que mergulhar para buscar documentos a respeito né porque eles eles tinham a proteção real e eles faziam essa minha missionação em São Tomé e Príncipe agora engraçado porque a referência à África só está na alegoria dos continentes das quatro partes do mundo não tem outras qualquer outra referência à África ou aos africanos mas assim é uma coisa que eu vou ter que buscar né e sobretudo essas referências iconográficas que hoje são mais fáceis que alguns acertos e estão disponibilizados na internet então pode ser que eu tenha a vantagem de acessar essas referências que podem estar em missais ou nos livros da própria ordem né dos agostinhos porque esses agostinhos descalços é uma uma ordem que reformou depois do concílio de Trento ou seja eles se propunham a ser observar com mais rigidez e por isso que os descalços né tem 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 calçado né com o pé no chão então a a ordem antiga medieval de Santo Agostinho as outras pinturas que eu não me referi aqui falam justamente da vida de Santo Agostinho né e aí eu vou em outro estudo eu vou incluir essa outra parte porque é também extremamente interessante e tem uma ênfase no tamanho das telas na posição das telas nas paredes da nave tá obrigado Luiz a Sandra acho que já responde um pouco também que a Sandra comenta né as igrejas sempre ficam mais importantes e significativas quando vemos seus trabalhos e ela justamente perguntava como são os arquivos das igrejas e locais que você desenvolve suas pesquisas então acho que de algum modo você já respondeu né eu já enfrentei assim livros com larvas na capa né é uma coisa terrível isso tudo por uma falta de poderes né porque por exemplo em Portugal eles encerraram as ordens mas toda a toda a biblioteca foi recolhida para a biblioteca pública para as bibliotecas públicas então por exemplo você chega na biblioteca do Porto os tratados todos as setões ornamentais que lá estão vieram dos conventos quando eles foram proibidos de de entrar no oviço essas coisas foram se esvaziando eles levaram tudo para uma biblioteca pública e os arquivos foram preservados no nosso caso não muitos para o lixo para o fogo né foram destruídos como coisa velha ou já cheia de de praça enfim então é e a gente sempre encontra muitos organizados quer dizer esse material já deveria estar no arquivo público né e é terrível a gente trabalhar nos arquivos de desenho mandato mas os oficiais também não são muito diferentes aqui na Bahia eu perguntaria mais ou menos a mesma coisa para o Nelson que está trabalhando com o material justamente de construções efêmeras né que já por sua natureza não deixam rastros e aí como que está sendo esse trabalho principalmente para encontrar dados justamente de enfim Vitória né porque às vezes do Rio de Janeiro a gente ainda tem mais elementos desenhos né mas como é que essa pesquisa acontece aí em Vitória então Marcos obrigado pela pergunta eu estudo essas construções efêmeras já há algum tempo desde a minha tese de doutorado que já faz bem o que 20 anos será nossa como envelheci nesse tempo um tempo passou rápido mas eu estudava século XVIII e curiosamente o século XVIII está mais bem documentado do que o século XIX primeiro porque essas construções efêmeras do século XVIII e do século XVII elas aconteciam em muita quantidade e elas ficaram registradas num tipo de livro que era o livro de aquilo que a Choué fala da memória da morte essas exéquias por exemplo elas eram elas eram sempre publicadas mesmo as exéquias de duques e de condes não só a de príncipes e de reis além de haver uma descrição muitas vezes você corre a sorte de ter uma 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 ilustração feita feita em gravura metal desse catafalco tá então você tem uma quantidade muito grande e no caso diferentemente do Luiz a a Biblioteca Nacional tem uma coleção muito bem guardada desses desses documentos de exéquias e é um local maravilhoso pra você pra você pesquisar né que são que é é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o do Abad Diogo Botelho esse esse arquivo ele juntou tudo pra pra pros pesquisadores você não precisa ficar procurando ele já ele já já juntou tudo e já unificou o problema é quando você vem pro século XIX que é o que eu tô fazendo agora o século XIX você grande parte do século XIX você não tem fotografia e quando você começa a ter é difícil você encontrar essas fotografias dessas dessas arquiteturas do efêmero né por exemplo de Vitória só tem aquelas duas que eu mostrei pra vocês eu tentei procurar enriquecer por exemplo com a fotografia das exéquias que foram feitas pelo bairro do Rio Branco no Rio de Janeiro achei uma fotografia num jornal através da hemeroteca mas não dá pra ver nada fotografia de jornal do início do século XX são de muito uma qualidade né então assim eu tenho eu tenho tido mais dificuldade de embora eu ache muito material descritivo mas eu tenho tido mais dificuldade de encontrar material iconográfico do século XIX do que do século XVIII gostaria de fazer uma pergunta pra Silvia eu não peguei a sua o início da sua apresentação porque eu tava na peleja pra entrar na sala mas eu peguei a parte dos ladrilhos de barro cozido que são muito usados aqui nas casas tradicionais do sertão na testinha e da Bahia mas assim eu tenho uma dúvida quem de fato restaurou o retábulo da Igreja de São Lourenço dos Vídeos foi Tcheletcheia ou aquele professor que faleceu da UFRJ restaurador que faleceu acho que esse ano né quem foi que fez esse retábulo a época Luiz o Cláudio Valério Teixeira que era o professor da UFRJ recentemente era um coordenador e ele fez uma série de trabalhos na cidade então o Solar do Jambeiro que é um prédio do século XIX que tem azulejaria ele coordenou toda a estrutura de restauração era de responsabilidade dele mas a efetiva restauração do retábulo né e daquela estrutura da Capela Mó foi do Teletier que também faleceu recentemente eu estranhei muito aquele verde naquele nessa tipologia é uma tipologia que dificilmente quando muito é o vermelho e o dourado agora e também estranho demais que a peça está nova novíssima eu nunca vi de perto mas já vi por reproduções fotográficas no relatório explica como é que se chegou a esse verde nesse retábulo você tem conhecimento eu acho que tem essa informação mas eu me ative menos a essas informações do retábulo porque eu estava muito atenta a questão do piso e ali eu acho que eles fizeram algumas adaptações porque há 20 anos atrás aquele retábulo estava completamente destruído agora os registros do Teletier são assim cinco volumes substanciais de registros fotográficos e análises técnicas se você quiser posso ver para você então o retábulo foi redourado e pintado de novo né? foi 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 agora como eles chegaram ao verde porque tem você conhece a fotografia dele publicada nos livros de história da arte mais antigos eu acho que você deve conhecer ele tinha resquícios de pintura de douramento enfim eu sou muito crítico a esse tipo de restauro mas inclusive me manifesto publicamente contra eles mas e o de São Lourenço me impactou muito o problema hoje de São Lourenço Luiz é que a igreja foi restaurada há 20 anos quando os processos eram outros as questões eram outras inclusive as investigações sobre a presença indígena também eram outras essa não era uma questão que hoje é para nós então eu mostrei o púlpito mas nós temos essa o coro alto está praticamente fechado por conta da presença de pombos a situação da igreja hoje é muito grave então há que se rever também essas abordagens com questões mais contemporâneas que há 20 anos atrás não não se tinha bom 20 anos atrás da entrega da obra mas ela começou ainda antes a Rogéria de Ipanema manda os parabéns a todas as ótimas apresentações e a mesa e a Sandra Makoviek manda uma questão aqui para o Nelson na verdade o comentário fala Nelson também encontrei na Biblioteca Nacional um ótimo material de Rafael Mendes de Carvalho que fez desenhos dessas arquiteturas no período imperial ele é catarinense mas atuou no Rio de Janeiro Sandra obrigado pela dica não conhecia esse material que você está mencionando que eu conheço do período imperial de arquitetura efêmera é só Debré Grandiã de Montigny o que usualmente a gente encontra mais facilmente obrigado O Francisley Lima manda os parabéns para as apresentações e pergunta para a professora Ângela gostaria de ouvi-la mais sobre a questão do deleite dos senhores você tem pensado sobre a chave da escravidão para os outros forros que já pesquisou? Francisley obrigada eu vou reforçar os parabéns pela apresentação de Francisley ontem que foi também muito sempre muito instigante o trabalho dele para mim e agradecer pela pergunta acho que como Nelson Silvia tinham comentado essa pesquisa que eu apresentei aqui um pouco irresponsável não é uma pesquisa concluída elas são fragmentos de trabalhos que eu venho fazendo e na verdade não concluindo nenhum talvez um dia eu consiga fechar que é um pouco sobre essa temática não religiosa na arte colonial brasileira então eu trabalhei com por exemplo tenho trabalhado com a natureza morta na casa do padre Toledo né um espaço de transição entre o civil e o religioso uma vez que se trata da morada de um representante do clero em Minas Gerais nesse caso em Tiradentes e de um em Confidente então justamente no espaço onde se confabulou a Inconfidência Mineira de acordo com os relatos há uma pintura de teto com natureza morta na sala de jantar e na sala principal da casa de padre Toledo há uma representação dos cinco sentidos que tem sido o meu tema de pesquisa mais um pouco mais demorado assim então eu venho trabalhando Francis Leis sobre as pinturas de tetos civis vamos dizer assim ou de transição entre civil e religioso com temática profana no contexto colonial brasileiro né e e essa chave da escravidão foi um pouco para o tema do do congresso né eu pensei que que os tempos sombrios do século XVIII se referiam muito a ao sofrimento dos africanos que aparece completamente me parece que é um programa né de ocultamento assim não é não pode ser uma coincidência o fato de que essas pessoas desapareceram da arte né das representações artísticas então foi um esforço muito específico para para o evento e para para a sessão dos da sombra das melancolias né mas no caso do da casa de padre Toledo em que o teto eu venho pesquisando um pouco sobre o teto de Tiradentes no inventário do proprietário da casa a descrição dos escravos que ele mesmo possuía embora ele fosse um inconfidente os inconfidentes nunca foram abolicionistas muitos deles eram senhores de escravos e numerosas numerosas escravos em suas grandes propriedades de terra o caso de Toledo era um pouco me parece que havia em alguma alguma fala do padre Toledo havia menções à abolição que seria impossível proclamar uma república no Brasil em 1789 com base no sistema escravo mas havia muita relutância em encampar a abolição da escravidão na inconfidência mineira né basicamente não estava implícita essa pauta no caso do padre Toledo me parece que ele tinha algumas tendências abolicionistas embora possuísse escravos no seu inventário de morte inventário de morte não né nos altos da devassa quando o arrolamento dos bens foi feito aparece a presença de escravos músicos e cozinheiros o que me pareceu muito interessante né enfim essa essa tentativa de colocar do avesso aquilo que a arte não mostra é um pouco uma pergunta né eu vi que meu texto tem mais perguntas agora lendo pra vocês eu me dei conta de que eu tinha mais perguntas do que respostas né onde estão esses personagens né onde está o contexto que realmente as pessoas estavam vivendo e e ele desaparece aqui na imagem né não sei se respondi né acho que eu fiz uma digressão aqui meio sem resposta ele só apenas responde obrigado e sua pesquisa sempre inspiradora a Luana pergunta pra Silvia se você sabe de outros pavimentos com decoração semelhante em outras igrejas associadas a missões pelo Brasil é gostei disso Angela que você disse é pra gente ter mais perguntas que respostas eu acho que é bem esse momento que a gente está vivendo na medida que a gente se coloca diante dos objetos com outro olhar também né com uma uma perspectiva mais crítica ou com outras questões e aí uma puxa a outra né Luana como eu disse essa é uma pesquisa que está muito no início assim como como os colegas é e essa é uma das das perguntas que eu também me faço é se há em outros espaços esse tipo de prática ou mesmo outras outros registros que possam ser apontados então esse é um trabalho para adiante assim de buscar outras igrejas especialmente de aldeamentos a gente tem o caso do Espírito Santo há registros há registros de outras igrejas de aldeamento sem dúvida mas muitas muitas delas muito alteradas porque ficaram abandonadas então há que se ter que se investigar uma a uma de fato é pesquisa para frente mas o uso desses ladrilhos era muito comum acho que em todo território brasileiro porque era de fácil manufatura era feita no próprio local por exemplo eu mandei fazer uns para substituir numa olaria que eles só tiveram que fazer a forma eu dei o exemplo o ladrilho é muito simples né Luiz o que chama atenção são as inscrições são as marcas que são muito variadas então ter o ladrilho a gente sabe que teria que ter mas esse processo da intervenção e das marcas é que das incisões ali nesse aí é aí a gente fica querendo aí é que está o diferencial é pois é aí é que está o diferencial bem a gente não tem mais perguntas no chat é algum de vocês quer fazer mais alguma pergunta um para o outro eu queria saudar a todos dessa mesa que nos uniram aqui a gente somos os bastiões da ala Demodê do sobre HA queria comentar com a Ângela eu tenho interesse específico em Paracatu fiz algumas visitas lá e acho de fato um lugar muito curioso assim porque ele agora a cidade também tem um pouco essa tendência de virar uma cidade cenário com essa coisa meio antiga como Tiradentes e de fato lá muita coisa do centro da cidade foi na verdade reinventado digamos assim não são coisas originais algumas foram restauradas de fato mas outras foram refeitas aos moldes para construir um cenáriozinho lá do centro e achei ótimo você mostrar aquela imagem de um quilombo é um quilombo que você mostra tem uma imagem de fora da cidade que eu acho que justamente começa a contrabalançar essa imagem oficial e mostrar outras questões culturais que também são importantes e que mostram a complexidade mesmo desses centros antigos né Angela você você teve acesso a uma publicação de Pedro Marci Maia sobre os cinco sentidos na dolejaria do convênio francicano eu acho que eu tenho esse texto sim Luiz porque a presença dos cinco sentidos em Salvador né nos azulejos do claustro superior São Francisco são um ponto de partida e a minha o meu projeto caso seja possível é averiguar outros exemplares em a sujeitaria portuguesa eu já fiz um pouco um levantamento embora não visual porque não há eu não tenho material visual sobre essa representação dos cinco sentidos na zulejaria portuguesa do século XVIII e no Brasil até depois a gente tem que conversar eu sei que o caso de Salvador é extraordinário né essas alegorias femininas dos cinco sentidos isso vai aparecer com esses casais galantes evocando a mitologia clássica em Tiradentes na casa do padre Toledo que eu já mencionei e aparece também na igreja de Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro em Conceição do Mato Dentro na sacristia existe uma uma representação de musas né são mulheres muito até sensuais para uma sacristia que representam cada uma os cinco sentidos então eu estou um pouco nessa nessa busca dos cinco sentidos na arte colonial e se você puder me ajudar eu acho que esse livro do Maia eu já eu já observei ou já identifiquei pelo menos a referência mas é uma é uma bruxura ele se dedicava muito a análise iconográfica e iconológica você conhece também o teto do Solar Ferrão não é um teto com 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 motivos também que não são religiosos é interessante eu vou ver se consigo uma foto para você ah eu agradeço é porque é a gente acaba pela distância geográfica acaba ficando até uma aluna me falou de uma outra igreja na Bahia é um cachoeiro eu acho que tem representação dos cinco sentidos eu não consigo achar nada a respeito para fazer um negócio na igreja não deve ser no museu na casa que é museu do infame pode ser na casa da sala de jantar eu acho lá em cachoeira deve ser essa que também tem tem motivos que não são religiosos Silvia essa a minha tese de doutorado é sobre os azulejos do convento de São Francisco de Salvador eu fiz uma série de reflexões sobre essas colunas dos sentidos dos meses do ano e dos continentes das quatro partes do mundo então eu tenho algum material se você quiser depois a gente coloca o meio e eu te mando as coisas que eu tenho sobre os sentidos vou recuperar lá os guardados mas é engraçado a gente não se conhecia eu olhei teu nome aqui no programa e aqui e eu falei gente eu conheço muito essa pessoa achei que era uma senhora assim então deve ser deve ser porque eu já já localizei a tua tese já devo ter lido alguma parte dela especialmente sobre esse tema que é o que me interessava né então obrigada agradeço tem uma tese que eu a época das pesquisas localizei que falava dessa coisa dos sentidos das quatro partes do mundo tem uma reflexão assim eu vou localizar porque não mexo nisso faz algum tempo mas te mando Raquel mesmo né que é uma das organizadoras dessa sessão também trabalhou com os cinco sentidos na casa do padre Toledo ela fez também é também um ponto de partida pra mim o trabalho da Raquel sobre as pinturas da sala da sala principal né do padre Toledo onde está também lá os cinco sentidos talvez inspirados em porcelanas eu estou com o caminho indicado pela professora Letícia de São João del Rey né que está me mostrando aí as porcelanas chinesas sobre os cinco sentidos devem ter sido uma fonte ou pelo menos uma fonte paralela de utilização dessa iconografia não sei se eu uma rede de azulejaria a rede de santo simões você já explorou por lá e eles eles têm um arquivo com imagens então você pode procurar pela temática dos cinco sentidos e eles indicam um inventário de azulejaria então tem alguns alguns locais em Portugal a gente pode ir para o santo simões eu posso procurar aqui pra você mas é um pouco vintage né a gente já pode usar os sistemas mas dos arquivos digitais mas em último caso a gente pode localizar essas referências portuguesas também pelo santo simões mas aí a gente depois eu nem queria me aventurar pelo campo da azulejaria porque nesse campo eu sou absolutamente novata mas o problema é que a pintura o tema está me levando para a azulejaria inevitavelmente eu vou ter que enfrentar a influência da azulejaria sobre a iconografia dos cinco sentidos as fontes iconográficas terminavam sendo as mesmas utilizadas por pintores e por pintores azulejos não dá para fechar os olhos você quer ficar na linha de conforto mas não dá então a azulejaria para mim parecia outro mundo mas obrigada e a raiz de tudo termina sendo as gravuras é e no final as gravuras eu não sei se eu Marco você tinha colocado uma questão tão interessante sim acho que tem uma gourmetização de baracatu como foi feito em Tiradentes transformação em cenário para desfile turístico e o pior assim não sei agora em que ponto não sei se pior ou melhor mas é que também o circuito das comunidades remanescentes de Quilombo também tinham essa coisa da visita como se fosse um cenário então mesmo aquilo que deveria ser a realidade também se transforma em ilusão então tem excursões para comer a comida do Quilombo para comer o artesanato do Quilombo então é para pensar e lá o entorno está todo também sendo destruído por causa da mineração das indústrias estrangeiras está um horror também bem só para a gente já ir para a finalização que a gente já está no nosso tempo a Sandra Makoviek lembra que tem mais demodês por aí estudando bem se vocês quiserem ainda fazer algum último comentário então eu agradeço muito as comunicações eu acho que foi uma mesa muito rica muito prazerosa de a gente falar desses assuntos e tentar pensar sobre o que não está visível sobre o que tem por trás de todas essas imagens e então agradeço muito porque sem as comunicações o coloquio não existe então vocês são a nossa preciosa gente que agradece a sua coordenação e eu especial que tive todos os problemas para entrar obrigada a todos e todas feliz em revela abraços a todos e se cuidem sexta mesmo mesmo né a gente a gente a gente a gente não nem a gente Obrigado.